Vai, vai, eu vou lá em frente ao paredão, me acharrava, 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 me acharrava. Hey galerinha! Ei bicho! Com meu c****! Deixa eu gravar, c****, mas cagou no quinto dos infernos. Hoje teremos reação no canal Já se inscreve, desce aí, aperte de inscrever-se e já deixa o like neste vídeo Que hoje vamos reagir ao novo videoclipe da Demi Que parece que a bichinha até casou, viado, sai viado Ela lançou o videoclipe novo, Demi lançou o videoclipe novo da música Tell Me You Love Me E parece que é o videoclipe mais longo que ela já fez Deve ter alguma história, enfim, tá em primeiro nos vídeos em alta Quer dizer, rainha, né? Demi é maravilhosa Então antes de começar, já desce aí e deixa o like Sem demora, vamos começar a reação aí ao clipe da Demi Tell Me You Love Me O bagulho já tá com 8 milhões de visualização rainha, né bicho? Então vamos lá, 1, 2, 3 e play 6 houses, lander, record, spread Começam os dois caminhando num lugar daí Eu sei que lugar é esse, bicho Ai, meu Deus, que linda, bicho Essa mulher é maravilhosa Nossa, ele é gato também Cara, que anel? Quero esse anel pra mim, bicho Dá um anel desse também, gente Cara, eu preciso de um anel desse Um anel desse deve custar minha vida Marícia Demi, vai contar o que? Que vai casar? Ah, que legal Não entendo porra nenhuma de inglês Ah, certeve, certeve Dá bem que tem, dá pra se comunicar por gesto Nessa mão, ela tá entendendo, é porra nenhuma Meu Deus, meu Deus Olha essa mão Respeita os fãs daquela que eles vão descer o cacete você Vão descer o cacete Meu Deus O que que é isso? Gente, a Demi beijando é maravilhoso, hein? Eric Vixe Vai, vai Ih, vai descer Nossa, vai dar ruim, hein? Vai dar ruim Olha a calminha Até se fosse eu, bicho Eu ia falar Quem que tá te ligando nessa desgraça Eu ia ver o primeiro chinelo que eu venci Na frente ela tá na cabeça com uma força Mentira, gente Não façam isso Eric Ó, perguntou se tá com o seu Gente Sou bilíngue, sou bilíngue Não, sou bilíngue Ih, vai dar Deu ruim, deu ruim Falei que ia dar ruim Deu ruim Eu sinto o cheiro de treta Gente, vai ter que ter coragem pra brigar com a Demi Tem que ter coragem pra ter uma mulher dessa e brigar Tem que ter coragem Uma mulher dessa, bicho Eu ia abaixar a cabeça e falar Tudo bem, será que aconteceu? É uma mulher só ficar comigo Igual a ser Mentira, gente Não, não, não Não façam isso Mas é a Demi, né Gente, é a Demi Não, tudo bem Façam isso Ah, não sei Faça o que você quiser Bicho, deu ruim pra caramba É escorpiano Certeza Certeza O bicho tá bravo O bicho É escorpiano Tenho certeza Caralho de noiva Que linda Meu Deus Meu Deus Ele é gato Vai começar Vai começar Vai começar Magnífico Cara Queria Sorte Sorte Bicho Ai, que linda Nossa Meu Deus Me arrepiou tudo Não vai dar pra ver Gente, que hino Que coisa linda Gente, eu tô arrepiada real, véi Ai Opa Nossa, que mulher Cara Cara, eu tô arrepiada Tá tipo muito, véi Não dá pra ver Por causa da luz, véi Caralho Que hino, mano Ai, eu vou chorar, mano Eu vou chorar Gente, eu tô sensível Caralho Caralho Gente, sério Eu vou chorar Meu Deus Mano, eu tô toda arrepiada Vocês tinham que ver como eu tô arrepiada Não dá pra ver, véi Que raiva Mano Que hino Mano Me foda Gente, que coisa linda Mano Na moral Na moral Que hino Gente, na boa Eu tô toda arrepiada Eu não tô brincando Vocês tinham muito que ver isso, véi Na boa Caralho Caralho Meu Deus Ela tá de sutiã Gente, eu acabei de ver a David Gente, que isso Que que é isso, bicho Não dá Não dá Sai, véi Essa mulher canta Gente, que voz que é essa? Má voz é má voz, né? Sai, viado Na boa Gente, eu nem tô prestando atenção na história do clipe Porque eu tô muito impactada Meu Deus Eu só sei que ela tá casando Eu só sei que ela tá casando Tá cantando de sutiã E... 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 e tá... tá... Nossa Meu Deus Meu Deus Não tô entendendo, gente Eu tô tentando entender agora a história Mas eu tô muito impactada com ela cantando Não dá Vocês me expliquem nos comentários Por favor Eric Vixe Se Eric vai morrer ao casamento É isso? O que aconteceu? O que tá acontecendo? Gente Eu só consigo enxergar a Demi Eu não tô entendendo nada O que que tá acontecendo Nossa, que olhar É, se a Demi me olha assim, bicho Eu não respondo pelos meus atos Cara Nossa Tá me arrepiando muito, mano Eu nunca fiquei arrepiada desse jeito Ou já Não sei Acho que... Gente, que olhagem Ela é muito linda, cara Ela é um anjo, meu Não é possível Caralho, velho Eu tô muito arrepiando Nossa, eu não paro de... Cara O que aconteceu? O que aconteceu, gente? Ele deixou Vagabundo Seu descoço Você tava casando com a Demi Lovato Mundo Seu... Eu tô... Eu tô... Ele deixou... Como que alguém deixa a Demi Lovato E... No altar Ai, parou Parou, gente Pera Como? Gente, não é possível Não é possível Desça o cacete dele, Demi Mano, como? Não, tem que ser burro, velho Homem é burro Homem é burro Velho, vai se fuder Que homem burro Ele tava casando com a Demi, mano Quem tá casando com a Demi E deixa ela lá no altar sozinha Nunca... Desça o cacete nele Desça o cacete nele Cadê a mulher lá que ela tava pegando? Vai lá, pega ela Pega ela Cadê a... É Lauren também, né? Gente, cadê ela? Vai lá atrás dela Ah, mano Não acredito O que que aconteceu? Como que alguém deixou a Demi Lovato? Mano, como que é possível Alguém deixar a Demi Lovato no altar? Não é possível isso Nunca na vida Gente, nunca na vida Alguém deixaria Nossa, nunca na vida Isso Nunca na vida Alguém... Nunca na vida Alguém deixaria a Demi Lovato Nunca, nunca Nunca vai pensar Cara, é bonito Mas não é a Demi Lovato, pô Quem faz? Não Quem faz isso? Isso não é possível Não tô acreditando Nunca acabei de ver Não é possível Não é possível Não é possível Gente, estou chocada Impactada E... Mais alguma coisa com a Ada Que eu não sei Gente Primeiro que voz é essa Demi Lovato Segundo que clipe é essa Demi Lovato Terceiro que homem burro é esse Que você arrumou Demi Lovato Cara, essa música é hino pra caramba Essas últimas que ela lançou Foi a minha preferida E as outras são hinos também Mas esse é hino, 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 hino Entendeu? Cara, amei Digam vocês o que vocês acharam desse clipe Pelo amor de Deus Me digam nos comentários Me digam o que aconteceu Ele não casou com ela Só por causa da ligação Porque se for por isso Eu tenho certeza Agora que ele é escorpiano Mas me digam aqui nos comentários Me digam nos comentários Me expliquem aí o clipe Se é alguma coisa a ser explicada Deixa o like se você gostou do clipe Deixa o like se você gostou da reação Se você não gostou Você pode deixar o like também Se inscreve no canal Se você não é inscrito Você apertar no sininho do lado Pra você ativar as notificações E receber todos os vídeos que foram postados E corre lá no meu Instagram Manda uma DM Comenta na última foto que postei Comenta lá Vim pelo seu último vídeo Que eu vou estar respondendo Curtindo Demorou? Então é isso Até a próxima